Salve, galera! Beleza com vocês? Tranquilo? Eu, mais uma vez, aqui, Leandro Beno, trazendo notícias do Tricolor. Galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse sorteio da Sul-Americana, hein? Acabou agora há pouco esse sorteio, São Paulo, no Grupo D, onde nós vamos enfrentar o Tolima, é, o Tolima, né? O Corinthians morre de medo desse Tolima, hein? O Tigre e Puerto Cabelo. Olha o nome do time, né? Que fase! Mas vamos lá. Galera, eu arrisco a dizer que esse ano as coisas vão melhorar. A partir de 2023 as coisas vão começar a melhorar pro São Paulo. Porque, querendo ou não, se a gente voltar 11 anos atrás, foi mais ou menos aí que a zica começou, hein? Foi ali quando aquele jogo, aquela final da Sul-Americana, parou nos 45 minutos do primeiro tempo, né? Não teve, pra quem lembra, né? O São Paulo foi campeão, não teve o segundo tempo daquela partida, né? Os argentinos disseram que teve confusão no vestiário e tudo mais, aquela coisa toda, e não voltaram pro segundo tempo. Fato é, eu até tava no Morumbi naquele dia, fato é que eles ficaram com medo. Já tava pro primeiro tempo, 2x0, os caras iriam levar uma sapecada ali, né? Seria maior da história de finais na Sul-Americana, sem dúvida alguma. São Paulo tava redondinho lá, tava jogando muita bola, despedida do Lucas, né? Foi muito bonito, né? Mas a partir daqui lá, como o jogo ficou incompleto, São Paulo campeão, parece que ali começou a zica, né? Pode ver, o São Paulo tá nessa onda aí de nada certo, né? Nada dá certo pro São Paulo desde depois daquela final. Então, até que enfim nós vamos completar aquele segundo tempo lá, né, meu? Poxa, agora vai! E aí, vocês lembram daquela partida? Quem aí? Comenta aí, deixa nos comentários. O que vocês acham, galera? Eu acho que foi um bom grupo. O Tolima, eu acredito que o Tolima é a equipe mais chatinha, apesar de ser uma equipe, vamos dizer assim, pequena, né? Mas ele deu trabalho na Libertadores do ano passado, tudo mais, assim, pra alguns times. Encheu o saco de alguns times, até do Atlético Mineiro, se não me engano, hein? Mas enfim, tem tudo pra dar certo pro Tricolor passar sossegado por essa primeira fase, né? E, então, só precisa agora o São Paulo se acertar, né? Eu acho que o Cazares perdeu tempo, né? Nesse período que a gente tá sem jogar. O São Paulo fez hoje, comentei, tem outro vídeo aí. Comentei sobre a vitória do São Paulo no jogo treino contra o Curitiba. Perdeu, né? Com os titulares por 2x1. Depois os reservas viraram o jogo. Eu acho que o Rogério Senna não dá mais. Eu acho que ele não é o maior culpado, mas vai ser necessária essa mudança. Eu acho que o Cazares tá dando murro e ponta de faca e a gente tá perdendo tempo. Bom, e aí, galera? O que vocês acharam desse sorteio? Deixa nos comentários, participe aí com a gente que vão ficar ligados aí. Qualquer novidade, estamos aí de volta, beleza? Grande abraço, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.